Olá, olha só pessoal, aqui onde estou nesse momento é na vila chamada Vila, está localizada no distrito de Engenheiro Avidos. O açude é longe, as comportas, a parede do açude, melhor se referindo, e aí conforme vocês podem observar, essa é a imagem que a gente vê aqui na vila. Essas casas foram construídas na década de 20, no período da construção do açude em Engenheiro Avidos, o buqueirão de piranhas. São várias casas, formato diferenciado, formato... na época não existia esse formato aqui, no Nordeste, porque a empresa que veio fazer o açude era uma empresa de fora, era uma empresa norte-americana, ou seja, dos Estados Unidos. E essas casas, na época, ficavam hospedadas engenheiros, técnicos, pessoas que vinham vistoriar, fiscalizar e monitorar o andamento da construção do açude. Então, aqui, muitas delas estão fechadas, fizeram essas casas nesse período, uma funciona, como o guarda do açude fica aqui, o chefe do Denox, que tem essa responsabilidade, e as demais estão aí quase todas fechadas. Então, essa parte aqui pertence ao Denox, na cidade de Souza, a gente percebe que também há residências assim. Só que as de São Gonçalo, em outro vídeo a gente vai mostrar, são residências de primeiro andar, são casas que possuem aí um segundo... tem um primeiro andar. Então, é um pouco diferente, mas aqui é a chamada vila, a de próximo açude, no distrito de Ingeruavitos, Buqueirão de Piranhas. Olha só o formato das residências. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.